Dentre todos os pontificados e alguns que aparentemente apresentam controvérsia, é sempre o nome de João XXII é levantado. Vamos então analisar que caso foi esse de um Papa que supostamente ensinou heresias e promoveu uma forma de pensar herética na igreja de sua época. A CIDADE NO BRASIL Em nome de Pátria e Filha e Espírito Santo. Amém. Como vocês estão caríssimos, é uma grande alegria gravar um vídeo novo para vocês. Hoje em específico sobre um caso particular na história da igreja que foi o caso de João XXII. Um Papa que ensinou, ou supostamente ensinou heresias. Em seu pontificado. Bom, vamos deixar uma coisa bem clara. O que João XXII pregou e ensinou não era dogma de fé na sua época. Não era uma questão que ainda havia sido tratada de maneira dogmática. Já deixando esse ponto claro, vamos só antes fazer uma retrospectiva sobre quem foi João XXII. Lembrem-se que nós estamos no cárcere de Avignon, quando o rei Felipe IV, o Belo, forçou o papado a mover-se para a França, para ficar sob sua zona de influência. Então, todos os papas de Clemente V até, salvo engano, Gregório XI, são todos franceses. São todos papas franceses. E João XXII não foi diferente. Ele era um bispo, ele foi um cardeal francês que reinou sobre a igreja por alguns anos. Um pontificado que não foi tão curto, tendo em vista os padrões da época. Mas, que foi marcado por uma polêmica imensa. Primeiro, só dando uma contextualização. Não é o foco desse vídeo, até porque, futuramente, temos os planos de falar sobre o cárcere de Avignon. E aí, terá o vídeo, no vídeo, especificamente sobre o que aconteceu no pontificado de João XXII. Mas, resumindo, o Papa, que reinou de 1316 a 1334, ele enfrentou vários problemas. Começando por alguns alemães. Alguns alemães. Rupturas com os franciscanos. Problemas com o bispo dominicano. Guilherme de Ocla. Foi um troço complicado. Houve controvérsias. Nomeação de um antipapa chamado Nicolau V, proclamado, se não me engano, pelo rei da Alemanha, que acusou João de cometer igrejas. A esse Nicolau V, ele se desgostou com a monarquia e pediu perdão ao Santo Padre João. Entre outras, outras polêmicas, diplomáticas, foi marcado realmente com uma das grandes controvérsias, com grandes balanços na igreja. É uma coisa bem complexa. O pontificado dele envolveu vários problemas, hereges, para tudo quanto é lado. Porque, assim, o simples fato da igreja ter movido, ter saído de Roma, que era, vamos dizer, um território neutro, para a França, já gerou uma controvérsia entre as nações, porque isso, entre aspas, daria mais razão à França. Então, a Alemanha ficou muito desgostosa. Quando eu digo Alemanha, entenda, é o saco, o império romano-germano, que a própria Itália ficou desgostosa com a presença da igreja na França. Vamos ao que interessa. Desse vídeo. Qual foi a suposta heresia? Que, vamos falar a verdade, não que seja heresia, mas ele realmente ensinou isso no privado. Que fique muito claro, ele ensinou isso no privado. Primeiro, explicando a doutrina católica de fato. Como nós, católicos, enxergamos a morte? Quando um Papa morre, um Papa morre, uma pessoa morre, de maneira geral, ela vai de encontro com a visão beatífica. Beatífica. Isso mesmo. A visão beatífica. Com efeito, ela vai contemplar a face de Deus logo após a morte. Ela terá uma coisa que nós chamamos de juízo particular. Onde uma pessoa que morre tem sua alma julgada por Deus. E ela vai tanto para o céu, quanto para o inferno, quanto para o purgatório, ainda em alma. Depois, ela vai ressuscitar no juízo final. A questão é a seguinte. Existem algumas heresias, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, que negam a visão beatífica. Dizem que a alma fica morta, junto com o corpo, ou num estado de dormição, esperando o juízo final. Isso é condenado pela igreja. Mas, na época, no século XIV, Honório, João XXII, ensinou essa visão. Essa visão de que a alma, ela só vai ser julgada quando ela estiver face a face com Deus no juízo final. E não no exato momento da morte. Só que isso gera um problema, não gera? Percebem o problema dessa frase? Por exemplo, os santos. A doutrina da intercessão dos santos. Os santos só estão no céu intercedendo por nós, porque eles estão vivos. Mas, se as almas deles estão dormindo, aonde está a intercessão dos santos? Ora, o Papa João XXII, ele ensinou essa forma de pensar, de que a alma está esperando o juízo final, não foi julgada, não está já tendo a visão beatífica, em sermões. Em sermões, ele ensinou isso, ele pensava desse jeito. O problema, o problema, é que muitos apontam sobre ele, alguns afirmam que ele ensinou isso no seu magistério, mas isso, isso é uma falácia. João XXII não ensinou isso em seu magistério e não quis impor. Na realidade, ele é um homem muito bondoso, de tal modo, que quando essa polêmica começou a gerar controvérsias nas universidades e com os teólogos de Paris, ele até teve sim polêmicas com, se não me engano, um bispo dominicano, que rolou uma discussão, ele literalmente começou a não só questionar os sermões do Papa, mas partiu para a ofensa. Esse dominicano foi preso, mas logo depois ele foi libertado. O próprio João XXII, em 1333, escreveu ao rei Filipe VI que essa decisão dele não era um dogma de fé e ele não estava disposto a ensinar isso como um dogma de fé e, na realidade, ele atendeu uma petição da Universidade de Paris para abrir uma comissão de teólogos que apurassem o caso, que julgassem se realmente isso era, qual que era a visão certa. Ou seja, ele mesmo ainda colaborou com essa comissão de teólogos em Paris para confirmar se ele estava certo ou a visão da visão beatífica. Ele próprio, em janeiro de 1334, declarou em um consistório que jamais ele desejara ensinar algo contrário às escrituras e, tampouco, produzir uma decisão vinculante sobre o tema. Não era a intenção do Papa ensinar um dogma de fé sobre esse assunto. Ele apenas ensinou em sermões e incentivou a discussão, o debate. Ainda dizem os relatos que quando ele morreu acabou por aderir à visão tradicional. Ele, então, foi convencido pelos teólogos. Olha que interessante. Ainda no leito de morte. Mas ele nem precisava, se quisesse. Ele não precisava. Essa é só uma versão que dizem que ele foi convencido ou foi obrigado ou que um grupo de cardeais obrigaram ele a corrigir. Na realidade, essa comissão no caso, chegou e constatou que a visão beatífica é a correta. Então, há gente que concorda com esse relato de que uma comissão de cardeais foram o seu lento de morte e teólogos o obrigando a mudar de ideia. Há outra versão que diz que não, não é bem assim. Isso é uma ficção. E que isso é uma ficção que ninguém precisava corrigir o Papa. Ele pode ter mudado de opinião, mas não era necessário. Por que não era necessário? Porque na época dele não era um dogma de fé. E ele não pode nem ser acusado de ser negligente como o caso do Papa Honório, como dizem as versões teológicas sobre o caso do Papa Honório. Por quê? Porque ele incentivou o debate. Embora ele tivesse uma opinião contrária, ele convocou uma comissão e deu apoio a essa comissão para apurar se teologicamente ou não estava correta a visão dele ou a visão da igreja que era tradicionalmente comum da igreja romana com a igreja oriental sobre a visão beatífica que você morre e já vai para o céu se você já for santo. Então ele nem mesmo pegou por negligência. Ele fez simplesmente a opinião do Papa e não era dogma. Tanto que o sucessor dele, Bento XII, resolveu essa questão. O sucessor dele foi lá e declarou o dogma e acabou. Aí depois do dogma é heresia. Mas se é uma coisa que não é dogmática, que é o caso dele, então não era heresia. Porque o que é heresia? É você negar uma verdade fundamental da fé. Até o Papa Bento XII aquilo não era, aquilo era uma convenção. O que é convenção? É uma coisa que está tão habituada na mente das pessoas que todo mundo toma como verdade e ninguém questionou. Quando que se precisa declarar um dogma de fé para sanar uma questão problemática? E quem apontou essa questão problemática foi o Papa João XXII. então a igreja ao invés de reclamar deveria agradecer ao Papa porque hoje é um dogma de fé. Porque hoje isso é um dogma. Porque ele com sua visão diferente instigou o debate para chegar à versão correta sobre o assunto. Então, e depois ser proclamado o dogma porque depois, muitos anos depois, diversas heresias iriam surgir na igreja que negam a visão beatífica. Heresias graves. Então devemos ao Papa o debate teológico muito antes dessas heresias sobretudo muitas advindas da reforma que negam a visão beatífica. E não estou falando dos reformados tradicionais. Não estou falando dos que vieram depois. Seitas bizarras como testemunhas de Jeová e Adventistas do sétimo dia. Então, o caso de João XXII não deveria nem ser motivo de escândalo. Era uma opinião do Papa que não era dogma e ele próprio instigou a solução do problema. Ele próprio instigou a solução do problema. Ele próprio convocou uma comissão justamente de teólogos para resolver essa questão. Então, primeiro que cardeais e bispos não têm autoridade para corrigir um Papa como diz essa história de que ele mudou de ideia no túmulo porque ele foi convencido. Não. Ele pode ter mudado de ideia no leito de morte normalmente, mas que uma comissão precisava corrigir um Papa de uma questão que não era dogma chega a ser bizarro. Bizarro porque não era dogma. Como é que você vai corrigir o Papa numa questão que não é dogmática? Aí depois, óbvio, depois de Bento XII, aí quem nega essa doutrina é herégeo. Essa é a história. Não tem muito o que dizer. O próximo caso que nós vamos apurar é o caso do Papa Libério que é injustamente acusado de ter condenado Santo Atanásio, tá? Mas nós vamos olhar os pormenores dessa história e vamos descobrir que Libério na realidade para além é um homem santo. Até de tal modo que a Igreja Oriental o canonizou. A Igreja de Roma não, mas a Igreja Oriental o canonizou. Então é um homem pio que não deveria ser maculado dessa forma. Enfim, meus queridos irmãos, este foi o vídeo um pouco mais curto do que o normal porque a questão era simples de resolver. Espero que vocês fiquem com Deus, que Nossa Senhora sempre os guiem nos seus passos e sob a intercessão de um Papa, vamos pegar um Papa daquela época do Beato Urbano V, busquemos sempre a verdade e o amor a Santa Sede Pedro e o respeito devido ao Santo Padre. Vamos em paz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.